É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o DJ, DTN, o moleque é brabo Deixe o seu corpo Seque, seque, se agressivo, não tem segredo É, tapar a cara, puxar o cabelo, tapinha na bunda e nem guarda no crelo Tapinha na bunda e nem guarda no guarda, no guarda, no guarda, no grilo Tapar a cara, puxar o cabelo, tapinha na bunda e nem guarda no crelo Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer carinho Vou passar o bico do fuzil no seu graninho Vou roçar com o bico, 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 bico do fuzil no seu graninho Vou roçar o bico, bico, bico do fuzil no seu graninho Dá pra cara pro sonho, cabelo, tá picando a fuzil no seu graninho Vou roçar o bico, bico do fuzil no seu graninho Vou roçar o bico dica Bico do fuzil no seu graninho Vou roçar o bico Fuzil no seu graninho Vou roçar o bico